Sinto os braços, alongo as minhas, abro os dedos e broto, toco, peço da minha boca, Sinto em abril, úmida, cigarro, chiclete, conhaque, vermelho, os dentes se chocam, escuridão e umidade, calorídeo do teu corpo contra a minha coxa, calorídeo do teu corpo contra a tua coxa, amanhã não sei, não sabemos, pensei em você, era exatamente três da tarde quando eu pensei em você, eu sempre que eu sacudei a cabeça como se você fosse uma tontura dentro dela e olhei o digital no meio da menina, no fim desses dias crispados de início de primavera, entre os engarrafamentos de carro, as pessoas enlouquecidas e a paranoia assolta na cidade, no fim desses dias, encontrar você, que me sorri, que me abre os braços, que me abençoa, faço a mão na minha cara, lá na cara, e no que resta de cabelo, na minha cabeça confusa, que me olha nos olhos e me permite mergulhar no fundo quente da curva do seu ombro, e você me abre os braços, e você tampa com a boca os meus ouvidos cheios de buzina, versos interrompidos, te limpados, telefones, batadeiras de concreto, e você me veja, e você me aperta, e você me leva pra creta, miconos, rodes, pátimos, belos, e você me acreta, repetindo, O telefone toca três vezes, isso é uma ligação, deixe seu nome e telefone, que assim que possível eu te ligo, ok? O cheiro do teu corpo persiste no meu grande vírus, é um bom bom, o ar, o brisérico, cheira o cheiro do teu cheiro, do lado meu, e basta eu mergulhar, para eu naufragar no fundo quente da curva do seu ombro, passar a mão pelo teu peito, gramada batida do sol, poço claro, uma coisa então pode, todas as coisas podem, os automóveis nas ruas, as pessoas nas casas, e as estrelas que não conseguimos ver aqui do fundo dessa noite escura, meia noite em ponto, eu quero fazer um feitiço, quero que nada mais volte em dano, porque ela fica assim, não parou, eu sei com medo que o que trouxe você aqui foi esse meu jeitinho de vivendo, como quem pula a poça de lona sem cair nela, mas eu também sei que esse desejo se deságua, torre fulminada, o inabalado eu vacilo, quando começa a brotar isso em mim, o de não estar completo sem o outro, você é só para a minha festa? sou só o primeiro, briscitado em grãos, irensíveis pelos quatro cantos do quarto, fico noite, fico dia, fico farpa, sede, aço, prego, fico tosco, e você se assusta com essa minha boca voraz, desventada, de moleque mendigo, pedindo esmola nesse cruzamento onde viemos dar, a cidade está louca, você sabe, a cidade está doente, você sabe, a cidade está podre, você sabe, como que eu posso gostar limpo de você no meio desse doente, podre e louco? Urbanoides cortam sempre o meu caminho à procura de cigarro, sexo, dinheiro, palavras e necessidades obscuras que eu não chego a imaginar em seus olhos semofóricos. Eu tenho pressa, eu posso perder tempo. Como chamar agora essa meia dúzia de toques atemorizados pela possibilidade da peste? Amor. Amor, certamente. Como é que evitaremos que os nossos encontros se decomponha, corrompa, apodreça, junto com um doente, o podre e louco? Não evitaremos. Porque a cidade está louca, você sabe. A cidade está doente, você sabe. O vírus? Caminha nossas vidas, companheiros. Amor. Fala Fala Já não confio muito nenhuma palavra no que diz Apenas me deixo me embalar pelo ritmo da sua voz Dentro dessa melodia monótona Perplexa Repetitiva Três da manhã Não tem um monte Nunca tivemos um dia Um nojo Mesmo quando me dá um lasco Nojo é culpa, nojo é moral Não vê que é isso que eles querem que você sinta? Medo, culpa, vergonha Eu aceito Eu me contento um pouco Eu não aceito nada nem me contento um pouco Eu quero muito Eu quero mais Eu quero tudo Eu quero correr o risco Não digo Nem que seja a morte Achou o sentorno de contaminação Sagui no ombro, sabe? Até quando esses sementes inventados Permitirão os nossos encontros Como se lutássemos Só nós dois Só os dois Sois os dois Contra dois mil anos de lama E esse lixo atapetando essas ruas Que não suportam nossos passos Que nunca tiveram onde ir Chega em mim Chega em mim sem medo Me toca no ombro E olha nos meus olhos Como nas canções do rádio E depois me diz Vamos embora para um lugar único Deixe tudo como está Não pague as contas Não feche as portas Agora você me tem Agora eu tenho você Os restos Os restos são os restos e não importam Mas os meus discos Meus livros Quero perguntar E os teus versos de rima rica? E os meus livros Os meus discos Os meus versos de rima pobre? Não importa Não importa Não importa Agora você me tem Agora eu tenho você E nada mais importa O resto? Os restos são os restos E não importa Peço E peço que não diga nada Mas peço e peço que diga Diga agora Diga sim Você não diz nada Você não me vê pelo olho que me vê Você não me escuta por trás da minha boca Que diz sem pedir e eu vencei Você planeja ir para um país distante sem mim Onde depois de um tempo Eu receberei uma carta Com alguém de um sobrenome impronunciável Ano sendo a sua morte Foi em abril, direita Abril Maio Setembro Outuro Os mais cruéis dos meses Tanto faz Depois de tanto tempo Nessa cidade menor